Fala americano, fala americana, diretamente aqui da sede do Motoclube Custom Bike Riders Quero mostrar um negócio pra vocês aqui E a pergunta é a seguinte Customização de motos é feita pra quem? Tem que tomar cuidado Tem que saber se essa customização pode não desvalorizar a sua moto Ao invés de valorizar Então eu quero mostrar pra vocês hoje Toda a customização que foi feita nesta Savage 650 Nesta Suzuki Savage 650 Ano 1999 Uma moto que foi totalmente modificada E a grande pergunta que fica é o seguinte Será que ficou legal? Será que você gostou? Será que eu gostei? Vamos ver tudo que foi feito primeiro E no meio a gente vai respondendo essas perguntas aí pra vocês Americano, pensou em customização? É moto alto custo Não gaste todo o seu salário pra customizar a sua moto Guidões, seca-sovaco, pedaleiras, sissibar Tudo do bom e do melhor pra você É o nosso negócio É o meu É o nosso negócio Fala direto comigo E faça a melhor customização do Brasil Então Americano Essa é uma moto que ela foi inteiramente modificada Vou dar um aspecto mais amplo aqui Depois a gente vai ver todos os detalhes Acabei de jogar uma água que ela tava muito suja Que ela tá guardada aqui na sede Acabou pegando muita poeira, sujeira Mas a primeira coisa que foi feita nesta moto Foi com relação ao carburador Ele foi totalmente limpo E foi substituído aí Na realidade Trocado a agulha do diafragma do carburador A moto carburada E o carburador tem que tá funcionando 100% Senão a moto começa a apresentar um monte de problema Principalmente na Savage Que tem essa questão toda aí Tá? O que ficou de original nesta moto? Vocês estão vendo a foto dela Como ela chegou aí pra customização Não foi feita por mim Foi feita por uma outra pessoa A única coisa que ficou Foi o quadro e o motor O resto, tudo Todas as outras peças foram substituídas Então aqui no dianteiro, por exemplo Foi colocado um garfo invertido Foi colocado, substituído para a lama Obviamente esse garfo alongou A suspensão da moto O paralama, tanto dianteiro Quanto traseiro Ele é de ferro Não é de plástico Tem nada de plástico nessa moto Em adição a isso Foi trocada a transmissão da moto A transmissão original da Savage Ela é via correia dentada Então aqui foi colocada uma transmissão De corrente Totalmente modificada Foi colocada essa transmissão De corrente Aqui na dianteira Na parte dianteira Foi colocado um fairing Pra deixar esse aspecto ali de Club bike Vamos colocar assim Foi colocado um guidão sambar Do tipo sambar Os retrovisores também foram substituídos São retrovisores novos Diferentes do original Aqui na frente Toda essa parte de comando Da moto aqui A parte do Da questão da corrente Farol alto e baixo Ignição Aqui foi colocado um pisca alerta Então isso tudo foi substituído Nas manoplas foram substituídas A cor da moto Foi alterada Foi colocado esse flake Nesse roxo flake O original dela é preto Como vocês puderam ver Na imagem aí Da motoca Foi trocada toda a iluminação Dianteira e traseira Tá? Deixa eu ligar aqui Pra vocês verem Olha as setas Os piscas Onde é que ficaram Ó Vou ligar até o pisca alerta Aqui que dá pra ver os quatro Né? Na dianteira Na traseira Na dianteira Então deu essa característica aí É bem peculiar Pra construir Esse modelo Aqui na roda Foi colocada uma roda de competição Tá? Uma roda É Conventil de alumínio Da Metal Horse Tanto na dianteira Quanto na traseira Foi adaptado também Um freio a disco Na roda traseira Que não existe nessa moto Na freio a tambor Essa O recipiente do óleo De freio Foi colocado aqui Na parte de cima No guidão Que ele fica na lateral Da moto No original Foi feito Todo o chicote Da motocicleta Foi dado Esse aspecto novo Pra moto aí Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma voltinha nela Pra gente sentir a moto Dá aquele giro Na balada Né americano Vamos ver se tá ligando De primeira Esfriei o motor Dela com água Aí papai Deixa esquentar Um pouquinho Bicho é barulhento Bicho é barulhento Bora salvageira É americano Customização Né Bora Sobe Vai esquentadinha nela Primeiro Né papai Customização Não deixa de ser um processo Extremamente complicado Né cara Por quê? Olha Muitas vezes Primeiro Cata integrando Tá Porque não é um processo barato Tá Quando você vai modificar a moto toda E Além disso Você pode Simplesmente Fazer uma moto Que agrada você E não agrada as outras pessoas Até aí tudo bem Porque na realidade Você tá fazendo a moto Para o seu agrado Ela tem que te servir E ela tem que Ser uma moto Que vai Te deixar confortável Nela Tá Não é o caso Dessa moto Aqui pra mim Mas pode perguntar A Americano Por que você colocou Essa moto Então no sorteio Porque não sei se você sabe Essa moto Né É uma das motos Que serão premiadas Aí no sorteio Aqui no canal Moto Diário Né Esse sorteio Que vai acontecer Tão logo Todos os números Têm acabado Que é pra fomentar o canal Na realidade O objetivo Mas A moto tem que ficar boa Pro cara Mas ao fazer isso aí Ele pode Acabar Fazendo com que a moto Até desvalorize Né cara Então Eu particularmente Não gostei Não gostei muito Pra mim Pra minha altura Pra meu bode Peso Né Mas principalmente Pra minha altura Eu teria feito Essa customização Um pouquinho Diferente Né Então Eu teria De primeira De primeira Ela tá Dendo de gira Pra caramba De primeira Eu teria Colocado esse guidão Muito mais alto E mais pra frente Tá Colocaria ele Pelo menos Aqui assim Pra ficar mais confortável Teria avançado As pedaleiras E não teria Mexido na cor Da moto Eu Particularmente Isso aí Vai entrando Não olha não Vai entrando Porque a preferência É sua Né Nem tem uma placa De páreo Tamanho do mundo Ali Então assim Eu teria feito Um processo Tão diferente Tá É Por exemplo Esse tanque Foi trocado Esse tanque É o tanque Da intruda 125 Tá Ele Ficou pequeno Na minha concepção Acho que a moto Ela já é uma moto pequena É uma CGzona Né cara É uma 650 cilindrada Com tamanho de CG Aí que trocou o tanque Ficou menor ainda Né Então Eu não teria Feito isso aí E particularmente Quando as pessoas Fazem customização Geralmente Você tem mais gente Que não gosta Do que foi modificado Do que gente que gosta Aí o cara fala assim Ah Prefiro a moto Original E o cara tem razão Tá O cara não tá errado Porque a moto Original Ele pode customizar Da forma que ele quiser Eu achei a suspensão dela Extremamente dura Tá muito mais dura Que o original Ficou esquisito Pra pilotar E isso Cara O povo tá louco Né O louco Varrido Só pode Ninguém Respeita mais ninguém Entrando 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 Me deixando levar Pelos maníacos Da web Mas Isso só prova Que acontece Com todo mundo Né E então Esse é um ponto Crucial Porque Muitas vezes o cara Vai querer cobrar As pessoas não vão querer pagar E com razão Né Porque Realmente Fica uma situação Né Onde o cara Não quer a customização Que foi feita Mas Então tem que pensar Muito bem nisso aí Mas não tô falando De jeito nenhum Pra não fazer a customização Acho que tem que fazer Aí de novo Né Eu reitero que A customização Não é feita pra pessoa Tá Você faz Da forma que fica bom Pra você Da forma que você Acha legal Só que eu acho que Tem que ter muito vivo Na cabeça De que na hora Que você for Desfazer essa moto Ou se Você for desfazer Essa moto Algum dia Você não vai conseguir Né Ou você vai ter Mais dificuldade Pra encontrar alguém Que tenha o mesmo gosto Que você teve No momento Que você fez a customização Então tem que pensar Muito nisso Tá Tem que pensar Muito nisso Porque Na grande maioria Das vezes Como eu disse anteriormente Você vai ter mais gente Que não curtiu Do que a gente curtiu E Te falo que Uma porcentagem alta Dessas pessoas Vão te falar Que preferir a moto original Se você tem como Voltar a moto original Beleza Agora quando você não tem Como essa aqui Que não tem como mais voltar Aí você acaba Perdendo um pouquinho Beleza americano Então fica aí O vídeo Customização Sim Mas Tenha em mente Que Assim como tudo na vida Tem os prós E os contras Essa é a realidade Valeu Um abraço Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Legenda Adriana Zanotto